MF Hair and Coffee, onde você vai encontrar tudo pra ficar muito mais bonita, levantar o seu astral. Falando na linha de cabelo, você vai ter aqui a linha de tratamentos de coloração, tem também luzes, tem a linha de cortes expressivos que é bem legal. Vamos falar também das noivas e madrinhas que pode agendar o horário e também fazer o seu dia acontecer aqui na MF. Vamos falar de estética, vamos falar de massagem corporal, vamos falar de massagem modeladora, treinagem linfática, cromoterapia, tem também manicure com muitas novidades pra você, tem a sobrancelha que tem muitas novidades também e agora o jato de plasma que tem a retirada de manchas senil, despegmentação de sobrancelhas, verrugas e sardas. Na Cristiano Olsen, 2291, telefone agende aí 3304-9755. MF esperando por você.